E eu nem acredito, tô conseguindo fazer direitinho todas as minhas entregas. E como e que tu tá trabalhando? Olha, o cuiadão tá comprando direiit... Como é que tá escondendo isso do Pará? Tá botando onde? No mototáxi aí, ou atrás dos dentes? Eu, palhaço. Não, eu e a mamãe a esta levando as esfirras aqui embaixo dos peitos. Eh, querida, a gente chegamos e saímos descendientes da comunidade, né mãe! Não, e é ótimo que elas vem aqui embaixo, saiu quentinha, s, foquêjo derrete. Mãe, mas não cai, não? Fica aí. Nossa, daqui é a vácuo, que eu coloco as veganas desse lado e a de doce de leite aqui. Ah, que orgulho dessa família, umas mulher de peito, não é, não? Com certeza, pressão, né? Cadê Maicon aí? Maicon, meu amor, foi encontrar a torneirinha, tá? Porque hoje é dia dele. Ah, mãe, então agora é igual churrascaria, querida. Estamos no sistema de rodízio. Homem e rodízio que é bom, sabia? Porque ele vai e pegou lá aquele lombo seco, mas também deve fatiar uma chuleta, que é uma coisa... Mãe! Meu Deus do céu! Tia! Liga! Liga, 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 liga. Porra! Porra! Está me dando susto por causa do quê? Que tá aparecendo lá o bandido que ficou correndo atrás de mim hoje de tarde. Que isso? Mãe, o que aconteceu? Eu não sabia, o bandido correu atrás de você. A senhora tá bem? Não, ele só queria voto, já voltou pra Brasília. Ô, Maicon, que roupa é essa de gobra? Liga a TV, liga a TV, liga a TV, liga a TV! Liga a TV! Calma, calma! Calma, ligar a TV pra quê? Pire. Calma, vou pegar o controle. Pire, ligar a TV. Pire. Ô, Maia, para de show. A única pire que a gente tem aqui é a Sara, pire e gueto. Ah, verdade, né, minha pequena mutante? É. Cadê o controle? Cadê o controle? Cadê o controle da TV? Cadê o controle? O controle da TV estava no meu peito. Por que tu guarda o controle da TV no peito? Por autocontrole. E o traficante Torneirinha foi preso esta manhã no motel na Avenida Boca do Mato. Não! Gente, eu não acredito! Olha, aquilo ali é um ninho de pulga. Eu conheço quase todos os motéis ali, sabia? Eu já fui em todos. Ah, já joguei muito naquele mato ali, fiz muito aquele meio de campo adicionário todo final do mês ali. Só gol, brother. A gente tem cartão, fidelidade, tudo. Graças a Deus, agradece, filho. Agradece que não é você que está com o mato na boca. Mais ou menos, mãe, porque estava um matagal, estava assim, ó, filque, sabe? Nossa, eu precisava dar uma parada. Gente, mas foi horrível. Eu tive que sair, assim, ó, no impelo pela Avenida, assim. Foi um horror. A sorte que eu lembrei que eu estava com uma camiseta dele dentro da minha bolsa, nossa. Graças a Deus que eu não era salva, não sabia. Que é o Carnaval, eu ia muito para a rua, para o bróco de Carnaval. Eu, mas Alzira, e Alzira, assim, não dá nada. Já eu, ó, dou tudo. Isso aí, adoro. Ai, Sara, como é que eu vou fazer agora com as minhas vendas? Minha torneirinha secou, Sara. Não fica assim. Gente, e eu que fiquei viúva antes mesmo de subir no altar? Eu não vou querer que minha filha fique chorando por causa de homem. Essa aqui eu sei que não chora. Por favor. Tem cá, irmã, mãe. Ah, tá, vai lá. Mãe, por favor, empatia, mãe, com a dor dela. Ai, meu senhor, mãe. Isso aí tá difícil pra gente, a gente vai ter que suar muito o dedinho pra arranjar um outro bofe daquele menino. Começar tudo de novo. Gente, para. Já falei, não vou ficar repetindo, minha. Chega de ficar correndo atrás de homem. É uma outra geração, porra. Tem que aprender isso, tem que aprender. A gente ama o que quer, porra. É lindo. Que isso. Que isso. Que isso. Tchau, tchau.